Quase 90 centros de pesquisa e extensão rural vão dar assessoria a produtores familiares. O objetivo é ajudar esses agricultores a produzir mais, preservando o meio ambiente. 136 territórios no meio rural vão receber 89 núcleos de pesquisa e extensão rural. Vera Lúcia representa uma cooperativa de agricultoras familiares da Bahia que vai receber a iniciativa. A cooperativa reúne 700 mulheres que trabalham com produtos como frutas do sertão e o sisal, utilizado para a fabricação de esteiras. Vai ser muito importante para a melhoria do conhecimento, para agregar conhecimento, trazer novos conhecimentos para elas e valorização do trabalho que elas já exercem ali, que elas já atuam naquele meio ali. Os núcleos de extensão rural vão ser formados por cinco técnicos, incluindo um professor, ligado a uma universidade pública federal ou ao Instituto Técnico Federal de Ensino Superior. Eles vão trabalhar de dois a três anos, desenvolvendo projetos que ao mesmo tempo dinamizem a produção nos territórios selecionados e preservem o meio ambiente. Dentro de cada território você tem especificidades que só o conhecimento vai poder identificar, articular de forma a devolver esse conhecimento em políticas, em procedimentos, em organização que vão ajudar a que cada núcleo, cada território possa se desenvolver adequadamente. Quer dizer, é conhecimento novo que vai estar sendo identificado e ao mesmo tempo processado e devolvido para a comunidade na forma de extensão. Para o período 2015-2016, o CNPq vai investir 45 milhões de reais nos núcleos de extensão rural. A nossa expectativa é que a universidade, esses núcleos de extensão e desenvolvimento territorial, possam aportar experiência, capacidade e apoio aos nossos colegiados, aos nossos territórios. E, obviamente, a agricultura familiar, os colegiados, os territórios, influenciaram de forma positiva na agenda de pesquisa e na agenda de extensão rural das nossas universidades.